A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 10 do quarto trimestre do ano de 2022 que tem por título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. O texto áureo que se encontra em Romanos 11, 26 nos diz E assim todo o Israel será salvo. Como se está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. A verdade prática, a chamada divina restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Todos aqueles que se arrependem, que querem mudar de vida, sua vida é restaurada. A chamada divina, a restauração tem a ver com o estabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. A pessoa que se arrepende é restaurada e transformada numa nova pessoa. Deixa o pecado para trás. Deixa aquela vida promíscua de pecado, aquela vida de sujeira que desagrada a Deus e vem com a vida limpa. Uma vida fiel a nosso Deus. Uma vida que quer melhorar a cada dia. A lição de hoje é um estudo sobre a restauração nacional e espiritual de Israel. A visão que Ezequiel teve do vale dos ossos secos esteve numa linguagem metafórica. Como Israel voltará a ser uma nação soberana, reconhecida na comunidade internacional. Ou seja, a palavra profética contempla uma restauração completa, política e também espiritual. O profeta não diz como exatamente Deus o levou ao vale, mas a expressão que diz E o Senhor me levou em espírito. Se refere à maneira de como Deus lhe entregou esses oráculos. Ou seja, por meio da visão, como já havia acontecido antes. Ezequiel 1.1 Ele foi conduzido em visão e colocado no meio de um vale de ossos secos, que estavam sequíssimos. Essa revelação é uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel depois de muitos séculos de dispersão sobre as nações, seguida pela restauração de Israel. No capítulo 37 de Ezequiel, os ossos foram se juntando ainda sem vida. Assim Israel congregará sem a regeneração do Espírito, a qual virá somente pela fé em Cristo. A batalha acima referida e o milagre da intervenção poderosa de Deus serão um meio de conduzir Israel finalmente ao arrependimento e à vida espiritual. O próprio Ezequiel explica o propósito de Deus nessa batalha. Manifestarei a minha glória entre as nações. Desse dia em diante, os da casa de Israel saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Ezequiel 39, versículo 21 e 22. No versículo 11 ao 14, Deus explica a Ezequiel o significado dessa visão. A palavra profética esclarece que estes ossos são toda a casa de Israel. Muitos dos dispersos haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Os nossos ossos secaram, expressão que significa ruína definitiva. E pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. O discurso não diz quando os oráculos foram entregues ao profeta. Mas com base no versículo 11, podemos afirmar que isso aconteceu logo que Ezequiel recebeu a notícia da destruição de Jerusalém e do templo. Ezequiel 32, 33, versículo 21. Se esse pensamento pudesse ser confirmado, isso significa que a dispersão já estava concluída. Segundo Reis 25, versículo 10 e 11. E segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 20. Em todo o Antigo Testamento, a junção do novo conserto com a terra renovada está mais bem explicado em Ezequiel 37. O profeta conta a visão que teve de um vale cheio de ossos secos e os ossos secos de pessoas mortas há muito tempo. Tanto que os ossos estavam sequíssimos. O Senhor lhe diz que informasse esses ossos que o Espírito de Deus entrará neles e os reavivará de volta à vida. Esses ossos secos nessa visão, Deus estava falando que é Israel. Mas que iria voltar à vida para o seu povo e os reavivará de volta à vida. Quando isso acontece, Ezequiel fica espantosamente admirado. E em instante os esqueletos se enchem de carne e tendões e um ser vivo. De fato, um exército se põe de pé. A interpretação é dada. Esses ossos são Israel, morto em pecado e no exílio. O reavivamento é o ato gracioso de Deus reavivar o povo e estabelecê-lo de volta à terra prometida. Este é um povo, Israel e Judá. Pois não será apenas Judá que voltará ao exílio Babilônia. Ezequiel 37, versículo 15 ao 17. Quer dizer, este é o Israel escatológico. A nação reunida desde os confins da terra. E terá a nação reunida desde os confins da terra nos últimos tempos. O povo de Israel se tornará um povo na terra e terá somente um rei. O descente de Davi. Nunca mais os israelitas cairão na desobediência idólatra. Porque são um povo limpo que para sempre permanecerá assim. Então, essa visão que Deus deu a Ezequiel de ossos secos, um vale de ossos sequíssimos. Esses ossos, essas pessoas mortas que estavam ali, era Israel que estava morto pelo pecado. E Deus ia tornar a vida para esse povo. Porque esse é o povo de Deus. E Deus, ele prometeu. Ele retornará Israel para a terra prometida. E reavivará. Israel saberá que somente Deus é o Senhor. Restaurará Israel. Nos versículos 11 e 14, Deus explica a Ezequiel o significado dessa visão. As promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, ele mesmo as ligará. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés, da diáspora. O que é diáspora? É a dispersão dos judeus por todo o mundo. O mesmo Deus que advertiu o povo ainda nos dias de Moisés, da diáspora, em caso de desobediência aos mandamentos de Javê. Prometeu trazê-los de volta. A dispersão de Israel entre as nações é identificada com o vale de ossos secos da visão de Ezequiel. Essa visão serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguição entre as nações na diáspora. A visão de deslubra, a restauração nacional e, em seguida, espiritual de Israel. A restauração de Israel é necessária porque se trata de uma promessa divina. E se Deus prometeu que vai restaurar o seu povo, ele vai restaurar. Porque promessa de Deus sempre há de cumprir. Toda promessa que Deus fez, ele vai cumprir. E em Israel será restaurado. A dispersão dos judeus para por todo o mundo. Primeira diáspora começou em 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor subordinou Joaquim, rei de Judá, aos Babilônios. Segundo reis 24, versículos 1 e 2. O cativeiro assírio de 722, o ano 722 a.C., faz parte da primeira dispersão. Segundo reis 17, 23. 17, 23. Mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, em 538 a.C., segundo Crônicas 36, versículo 20 ao 22, a maioria dos judeus jamais retornou à terra de Israel. Desde então, eles continuaram por toda parte. Nos tempos do Novo Testamento, havia comunidade judaica nos grandes centros urbanos, no vasto Império Romano. Então, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. Renasce Israel. O retorno dos judeus a que se refere a profecia, diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor Jesus. Lucas 21, 24, versículo 24. Essa dispersão judaica durou mais de 1800 anos, sendo iniciada no ano 70 d.C., por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos. E foi concluída com a fundação do Estado de Israel em 27 de novembro de 1947, na Primeira Assembleia das Nações Unidas, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, quando foi pronunciada por grande maioria de votos. 33 por 14, a favor da partilha da Palestina, com 10 abstenções. Estavam criadas as bases legais para o estabelecimento do Estado de Israel. O dia 14 de maio de 1948 foi a data da publicação do primeiro diário oficial do país. O dia em que as tropas britânicas deixaram o país e Ben Gurion, o primeiro chefe do Estado, como ministro de Israel, assumiu o governo do país. Desde então, Israel se tornou uma nação soberana. Restauração nacional. Primeiro, a restauração nacional, isto é, quando todos os ossos se juntarem e formaram os nervos, e as carnes recobriram esses ossos, estava, pois, o corpo pronto. A restauração de Israel em um só dia e depois das dores do parto. Isaías 66, 8. Essa profecia é geralmente interpretada como sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel. A fundação do Estado de Israel é cumprimento da promessa do retorno. Ezequiel 36, 24. Israel experimentou duas diásporas, ou seja, duas dispersões. A primeira aconteceu com os assírios e babilônios. E a segunda aconteceu com os romanos. Por meio do Espírito Santo, Ezequiel vê numa visão um vale de ossos secos. Os ossos representam toda a casa de Israel. E tanto Israel como Judá no exílio, cuja esperança pereceu na dispersão entre os pagãos. Deus mandou Ezequiel profetizar para os ossos. Os ossos, então, reviveram em duas etapas. Primeiro, uma restauração nacional ligada à terra. E uma restauração espiritual ligada à fé. Essa visão objetivou garantir aos exilados a sua restauração pelo poder de Deus e o restabelecimento como nação na terra prometida. Apesar das circunstâncias críticas de então. Não há menção da duração do tempo entre duas etapas. Então, Deus, ele restaurará Israel. Israel vai reconhecer que Deus é o Senhor. Que Jesus é o Salvador que veio ao mundo para libertar o povo. Povo da escravidão do pecado. Que Jesus Cristo é o único Senhor. Aquele que merece ser honrado, merece ser adorado. E Deus prometeu. A promessa vai ser cumprida. Sobre o milagre do século XX. O testemunho de Deus para o mundo. Israel é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. As potências estrangeiras que levaram os filhos de Israel à diáspora, diz o profeta Jeremias, vão desaparecer da terra. Isso se cumpre hoje. Jeremias 30, 11. Mas a promessa garante a existência de Israel até o fim de tudo. Israel está aí. Os ossos secos já reviveram. O corpo foi formado. Mas não havia neles espírito. Diz a palavra profética. É isso que falta hoje em Israel. Que eles reconheçam que Jesus é o Salvador. O status de Jerusalém entre as nações. As potências estrangeiras pressionam o governo de Israel sobre o status de Jerusalém. Entre outras coisas. Israel é um estado soberano desde 1948. Uma nação reconhecida pelas nações unidas. Depois de mais de 18 séculos da diáspora. Mas está ainda sob pressão internacional. Jerusalém continua sendo pisada pelos gentios. Até que os tempos dos gentios se completem. Como anunciou Jesus Cristo em Lucas 21, 24. Restauração espiritual. Quando o espírito de graça e de súplica vier sobre os judeus. Aí ocorrerá a restauração espiritual. A palavra profética vislumbra essa promessa. É o que falta no momento em Israel. Devemos amar o povo de Israel e orar pela paz de Jerusalém. Salmo 122, 6. O renascimento de Israel como nação soberana é um dos maiores milagres do século XX. Isso é uma prova da fidelidade de Deus e da veracidade da Bíblia Sagrada. Deus, ele cumpre o que promete. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intérperes da vida e existe como nação soberana desde 1941. Desculpa, gente. A visão do vale de osso seco revela a situação dos judeus na diáspora. E ao mesmo tempo anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o seu povo Israel e transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Então, nós devemos orar por Israel. Israel é um povo de Deus. É a menina dos olhos de Deus. Deus prometeu que vai restaurar, que vai trazer Israel de volta à terra santa. E essa promessa vai ser cumprida e vai restaurar espiritualmente Israel. Israel, ele vai reconhecer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Rei, que veio à terra para salvar o homem do pecado. E Deus, ele cumpre sua promessa. Essa palavra é muito valiosa. Por quê? Às vezes a gente vê um homem, um ser humano, uma pessoa no fundo do poço, cheio de pecados, de vício. Nós, aos olhos humanos, achamos que não tem mais jeito. Mas, nós tiramos proveito dessa passagem, essa visão de Ezequiel. Os ossos já estavam sem vida, já estavam secos. As pessoas já estavam mortas há muitos e muitos anos. E Deus, pelo seu poder, ele reviveu aqui os ossos secos. Ele deu vida aos ossos secos. Deu carne. E os ossos reviveram. Então, tirando para as nossas vidas. Quando nós vemos alguém no pecado, que nós achamos que não tem jeito mais para aquela vida. Que essa passagem nos serve como exemplo que Deus tem poder e é capaz de restaurar aquela vida. Deus é capaz de reviver essa vida que está nos pecados. Essa vida que está no lamaçal do pecado. Deus tem poder de reviver, de dar vida a essa pessoa. Assim como, na visão, ele deu vida aos ossos secos. Ele tem poder de restaurar cada vida. De voltar a vida para aqueles que já estão mortos pelo pecado. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Que nós possamos continuar orando por esse povo. Esse povo de Deus por Israel. Que nós possamos orar pelas vidas que ainda não conhecem Jesus. Que nós possamos estar sempre vigilantes também. Para que a gente continue no caminho do Senhor. Sempre trabalhando. Sempre nos esforçando. Que o Senhor possa continuar te abençoando. Abençoando cada um. Fique com Jesus. Que Deus te abençoe.